Olá, pessoal. Boa noite. Eu tenho em mãos uma obra, um clássico da produção filosófica. Na verdade, é um conjunto de obras escolhidas do Descartes, publicado pela Tifel. E, como vocês veem, é um livro antigo, é uma publicação de, vejamos, 1973. E desta obra, eu gostaria de ler para vocês uma que, para mim, é mais interessante. Principalmente porque aprendi a ver Descartes com outros olhos a partir desta obra, que é nada mais, nada menos que o discurso do método. Ou, para bem conduzir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Descartes já começa a obra com uma advertência, e a advertência é que ele vai dividi-la em seis partes. É o que eu vou fazer. Esta gravação terá oito partes, ou melhor, seis partes. Nesta primeira, vamos ler a advertência e ler a primeira parte. Espero que todos possam acompanhar, espero que esteja legível. Pois bem, o que diz Descartes? Na advertência. Se este discurso parecer demasiado longo para ser lido de uma só vez, poder-se-á dividi-lo em seis partes. E, na primeira, encontrar-se-ão diversas considerações atinentes às ciências. Na segunda, as principais regras do método que o autor buscou. Na terceira, algumas das regras da moral que tirou desse método. Na quarta, as razões pelas quais prova a existência de Deus e da alma humana, que são os fundamentos de sua metafísica. Na quinta, a ordem das questões de física que investigou, e, particularmente, a explicação do movimento do coração, e algumas outras dificuldades que concernem a medicina, e, depois, também, a diferença que há entre nossa alma e a dos animais. E, na última, que coisas crê necessárias para ir mais adiante do que foi na pesquisa da natureza, e que razões o levaram a escrever. Particularmente, não gosto da última parte, mas vou precisar lê-la. Vamos, então, à primeira parte, que é a que nos interessa. A mim me interessa mais pessoalmente. E vamos conhecer, então, essa primeira parte. O que diz Descartes, numa célebre frase? O bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada. Pois cada qual pensa estar tão bem provido dele, que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que o têm. E não é verossímil que todos se enganem a tal respeito. Mas isso antes testemunha que o poder de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se denomina o bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens. E destarte que a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais racionais do que os outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Pois não é suficiente ter um espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes, e os que só andam muito lentamente podem avançar muito mais se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam. Quanto a mim, jamais presumi que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os do comum. A miúde desejei mesmo ter o pensamento tão rápido, ou a imaginação tão nítida e distinta, ou a memória tão ampla ou tão presente quanto alguns outros. E não sei de quaisquer outras qualidades, exceto as que servem à perfeição do espírito. Pois, quanto à razão ou ao senso, posto que é a única coisa que nos torna homens e nos distingue dos animais, quero crer que existe inteiramente em cada um. E seguir nisso a opinião comum dos filósofos, que dizem não haver mais nem menos senão entre os acidentes, e não entre as formas ou naturezas dos indivíduos de uma mesma espécie. Mas não temerei dizer que penso ter tido muita felicidade de me haver encontrado desde a juventude em certos caminhos que me conduziram a considerações e máximas de que formei um método, pelo qual me parece que eu tenha meio de aumentar gradualmente meu conhecimento e de alçá-lo pouco a pouco ao mais alto ponto, a que a mediocridade de meu espírito e a curta duração de minha vida lhe permitam atingir. Pois já colhi dele tais frutos que, embora no juízo que faço de mim próprio, eu procure pender mais para o lado da desconfiança do que para o da presunção, e que, mirando com o olhar de filósofo as diversas ações e empreendimentos de todos os homens, não haja quase nenhum que não me pareça vão e inútil. Não deixo de obter extrema satisfação do progresso que penso já ter feito na busca da verdade e de conceber tais esperanças para o futuro que, se entre as ocupações dos homens, puramente homens, há alguma que seja solidamente boa e importante, ouso crer que é aquela que escolhi. Todavia, pode acontecer que me engane, ou talvez não passe de um pouco de cobre e viro o que eu tomo por ouro e diamantes. Sei como estão os sujeitos a nos equivocar no que nos tange, e como também nos devem ser suspeitos os juízos de nossos amigos, quando são a nosso favor. Mas estimaria muito mostrar, neste discurso, quais os caminhos que segui e representar nele a minha vida como num quadro, para que cada qual possa julgá-la e que, informado pelo comentário geral das opiniões emitidas a respeito dela, seja este um novo meio de me instruir, que juntarei àqueles de que costumo me utilizar. Desculpe se não estou filmando a página corretamente enquanto leio, mas já que estou lendo, não vai ter dificuldade. Mas vou procurar sempre associar texto e voz. Assim, o meu desígnio não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para o bem conduzir sua razão, mas apenas mostrar de que maneira me esforcei para conduzir a minha. Os que se metem a dar preceitos devem considerar-se mais hábeis do que aqueles a quem os dão. E, se falham na menor coisa, são por isso censuráveis. Mas, não propondo este escrito, senão como uma história ou, se o preferir, como uma fábula na qual, entre alguns exemplos que se podem imitar, se encontrarão, talvez, também muitos outros que se terá razão de não seguir. Espero que ele será útil a alguns sem ser nocivo a ninguém e que todos me serão gratos por minha fraqueza. Vamos lá, então. Fui nutrido nas letras desde a infância e, por minha ver, persuadido de que, por meio delas, se podia adquirir um conhecimento claro e seguro de tudo o que é útil à vida, sentia extraordinário desejo de aprendê-las. Mas, logo que terminei todo este curso de estudos, ao cabo do qual se costuma ser recebido na classe dos doutos, mudei inteiramente de opinião. Pois me achava enleado em tantas dúvidas e erros que me parecia não haver obtido outro proveito procurando instruir-me, senão o de ter descoberto cada vez mais a minha ignorância. E, no entanto, estiveram numa das mais célebres escolas da Europa, onde pensavam que deviam existir homens sapientes, se é que existem em algum lugar na Terra. Aprenderam aí tudo o que os outros aprendiam e, mesmo não me tendo contentado com as ciências que nos ensinavam, percorreram todos os livros que trazem daquelas que são consideradas as mais curiosas e as mais raras que vieram a cair em minhas mãos. Além disso, eu conhecia os juízes que os outros faziam de mim e não via de modo algum que me julgassem inferior a meus discípulos, embora entre eles houvesse alguns já destinados a preencher os lugares de nossos mestres. Meus condiscípulos, perdoe. E, enfim, o nosso século parecia-me tão florescente e tão fértil em bons espíritos como qualquer dos precedentes, o que me levava a tomar a liberdade de julgar por mim todos os outros e de pensar que não existia doutrina no mundo que fosse tal como o Dante me haviam feito esperar. E avança, Descartes. Não deixava, todavia, de estimar os exercícios com os quais se ocupam nas escolas. Sabia que as línguas que nelas se aprendem são necessárias ao entendimento dos livros antigos, que a gentileza das fábulas desperta o espírito, que as ações memoráveis das histórias o levantam e que, sendo lidas com descrição, ajudam a formar o juízo. Que a leitura de todos os bons livros é qual uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam tão somente os melhores de seus pensamentos. Que a eloquência tem forças e belezas incomparáveis, que a poesia tem delicadezas e doçura muito encantadoras, que as matemáticas têm invenções muito sutis e que podem servir muito, tanto para contentar os curiosos, quanto para facilitar todas as artes e diminuir o trabalho dos homens. Que os escritos que tratam dos costumes contêm muitos ensinamentos e muitas exaltações à virtude, que são muito úteis. Que a teologia ensina a ganhar o céu, que a filosofia dá meio de falar com velha semelhança de todas as coisas e de se fazer admirar pelos menos eruditos. Que a jurisprudência, a medicina e as outras ciências trazem honra e riqueza àqueles que as cultivam. E, enfim, que é bom tê-las examinado a todas, mesmo as mais supersticiosas e as mais falsas, a fim de conhecer-lhes o justo valor e evitar ser por elas enganado. Mas eu acreditava já ter dedicado bastante tempo às línguas e mesmo também à leitura dos livros antigos, às suas histórias e às suas fábulas, pois quase o mesmo que o conversar com os de outros séculos é o viajar. É bom saber algo dos costumes dos diversos povos e não pensemos que tudo quanto é contra os nossos modos é ridículo e contrário à razão, como só em proceder os que nada viram. Mas, quando empregamos demasiado tempo em viajar, acabamos tornando-nos estrangeiros em nossa própria terra. E, quando somos demasiado curiosos das coisas que se praticavam nos séculos passados, ficamos, ordinariamente, muito ignorantes das que se praticam no nosso presente. Além do mais, as fábulas fazem imaginar como possíveis muitos eventos que não o são e, mesmo as histórias mais fiéis, se não mudam nem alteram o valor das coisas para torná-las mais dignas de serem lidas, ao menos omitem quase sempre as circunstâncias mais baixas e menos ilúteis, de onde resulta que o resto não parece tal qual é e que aqueles que regulam os seus costumes pelos exemplos que deles tiram estão sujeitos a cair nas extravagâncias dos paladinos de nossos romances e a conceber desígnios que ultrapassam suas forças. Eu apreciava muito a eloquência e estava enamorado da poesia, mas pensava que uma e outra eram dons do espírito, mais do que frutos do estudo. Aqueles cujo raciocínio é mais vigoroso e que melhor digerem seus pensamentos a fim de torná-los claros e inteligíveis, podem sempre persuadir melhor os outros daquilo que propõem, ainda que falem apenas baixo bretão e jamais tenham aprendido retórica. E aqueles cujas invenções são mais agradáveis e que as sabem exprimir com o máximo de ordenamento e doçura, não deixariam de ser os melhores poetas, ainda que a arte poética lhes fosse desconhecida. Comprazia-me, sobretudo, com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões, mas não notava ainda seu verdadeiro emprego e, pensando que serviam apenas as artes mecânicas, espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão firmes e tão sólidos, não se tivesse edificado sobre elas nada de mais elevado. Tal como, ao contrário, eu comparava os escritos dos antigos pagãos que tratam dos costumes e palácios muito soberbos e magníficos erigidos apenas sobre a areia e sobre a lama. Erguem muito alto as virtudes e apresentam-nas como as mais estimáveis de todas as coisas que existem no mundo. Mas não ensinam bastante a conhecê-las e a miúde, o que chamam com um nome tão belo, não é senão uma insensibilidade, ou um orgulho, ou um desespero, ou um parricídio. Eu reverenciava a nossa teologia e pretendia, como qualquer outro, ganhar o céu. Mas, tendo aprendido como coisa muito segura que o seu caminho não está menos aberto aos mais ignorantes do que aos mais doutos e que as verdades reveladas que para lá conduzem estão acima de nossa inteligência, não ousaria submetê-las à fraqueza de meus assassinos e pensava que, para empreender o seu exame e lograr êxito, era necessário ter alguma extraordinária assistência do céu. E ser mais do que o homem. Pausa.